Num local, eu uso um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Por exemplo, eu vou comparar dois trabalhos, tá? Três trabalhos. Quando eu tive na Coreia do Sul, eu não sei que participei com o meu time. Falei o meu treinador de goleiros. Mas eu tinha três jogadores que falavam português. Três coreanos que passaram pelos estágios no Brasil. Um no Internacional, um no Atlântico Mineiro e outro no Centro de Internamentos do Oscar. E um deles, eu comecei a fazer o trabalho e ele olhou pra mim e disse assim, Professor, coreano não tem tenso. Manda que a gente faça. Primeiro sinal. Eu tava tentando mudar a maneira dos caras jogarem. Eu vou dar um passo atrás. Vamos voltar a jogar como eles jogavam. E aos poucos, começar a distribuir um pouquinho mais. O coreano é... Eu tô reto, eu olho pra frente... Eu tô. Fui pra Mianmar. Mianmar eu tinha, no meu, tinha outros jogadores na seleção. Pro padrão deles, jogadores extremamente técnicos. Eu consegui levar um pouquinho mais do futebol brasileiro. Consegui levar um pouquinho mais em termos de circulação de bola, em termos de posse, jogando um pouquinho mais pro dentro. Quando eu estive em Israel, trabalhei quatro temporadas e três clubes diferentes em Israel. Eu vou falar do que estava no último. O time que eu tava trabalhando, a segunda vez. Esse time jogou duas temporadas inteiras com o treinador, que é meu amigo. Jogando o tempo todo pro fórum. Pro fórum, pro fórum, pro fórum, pro fórum, pro fórum. Comecei a trabalhar com isso, a jogar por dentro. Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. O que que aconteceu na... Não aconteceu absolutamente nada. Até que um dia, eu cheguei por causa assim. Eu não tô dizendo que tem que jogar só por dentro. Eu tô jogando mais uma opção. A gente vai continuar jogando por fórum e vai jogar por dentro. Também. Não só por dentro. Também. Então, esse tipo de mudança, ela tem que ser gradual. Ela tem que ser planejada. E como todo planejamento, aqui no Brasil a gente fala muito em planejamento. Tudo é planejamento. Planejamento, perdeu três, acabou o planejamento. Qual foi o próximo planejamento? Planejamento quando é feito, inclusive na parte tática. A gente tem que prever correções de rumo. Correção de moda. A gente tem que prever aonde pode dar errado. E já ter opções pra consertar isso aí. E assim a gente começa a mudar. Muitas vezes é tentativa e erro. Com a experiência, tu já vai saber o que tem maior chance de sucesso e maior chance de insucesso. Isso a experiência vai dar. E aí volta esse assunto da nova e da antiga geração, que é aquilo que a gente estava conversando hoje. Eu acho isso bem pertinente. Vou até mudar um pouquinho então. Aqui no Brasil, o Brasil é terra dos rótulos. A gente rotula todo mundo. O time é rotulado, o jogador é rotulado, o treinador é rotulado. O último rótulo que aconteceu é antiga geração e nova geração. Então todo mundo que é da antiga geração é ultrapassado e todo mundo que é da nova geração é estudioso. Gente, isso é um grande erro. É um grande erro. Tem gente mais experiente, extremamente atualizada, que estuda demais. Foi essa turma da empresa. E tem gente nova entrando no mercado totalmente despreparada. Então a gente tem que parar com esse rótulo de antiga geração e nova geração e começar a estar preparado ou não estar preparado. Estuda ou não estuda, se atualiza ou não se atualiza. Independente da idade, da trajetória e da experiência que esse profissional tem. Isso eu acho muito importante. Desculpa, não sei se respondi.